Eu espero um pouquinho que já vai dar certo. Certo preto, ó. Vamos ver o hospital que vai levar em só um minuto, tá? Uma mulher precisa de socorro. A primeira ocorrência do dia acelera as equipes até o local. Um chamado de acidente doméstico. O imóvel fica em uma área de difícil acesso. Os bombeiros conseguem chegar até a vítima. Tá doendo a perna? A perna, mas o doido também é cheio daqui. É daqui até a perna. E tentam localizar a fratura. A senhora sente minha mão aqui? Tá. Sento. Doe? Doe aonde? Doe o pé do cacanhato hoje em dia. E aqui na altura da cintura? Aqui também. Aqui do... Tá. Tá muito dor doido. A senhora caiu dentro do banheiro? Foi. Foi? Foi. Olha, senhora, nós vamos imobilizar a sua perna, tá? Sim. Para levar a senhora no hospital. Só espera um pouquinho que já vai dar certo. A equipe age rapidamente. Calma, senhora. Calma, calma. Vamos descer um pouquinho, calma. Vamos só um pouquinho para baixo para entrar aqui a prancha. Isso. A mulher precisa ser levada até a ambulância. Para evitar sequelas, toda a tensão é fundamental. Se você tem algum problema de saúde, faz uso de algum medicamento. Não tem problema de coluna. Só de coluna. Toma uma medicação? Toma uma medicação. Não. Qualquer descuido e um acidente ainda mais grave pode acontecer. Ela conta como tudo aconteceu e sofre com as dores. Eu estava no banheiro, aí caí. Quer atacar? Eu estava com a coluna ruim, né? Aí eu caí. Os socorristas precisam vencer os obstáculos no deslocamento. Eu acho que é mais fácil vir para cá, não é? Não, não. Aí o chão é pior. Porque daí tem continuação. Olha só, tá vendo? Calma, calma. Depois de muito esforço e do atendimento de socorro, a vítima é encaminhada para o hospital. Foi sendo um amigo que ajudou, né? Um chamado inusitado em outro ponto de São Paulo aciona a equipe. Após um acidente de trabalho, um homem está com a aliança presa no dedo inchado. Ele consegue levantar? Não, cortar não vai não. A máquina de serrinha e o anel esquentam. Por isso, os bombeiros precisam de água para que o procedimento não machuque a vítima. Muita atenção. Um deslize pode cortar o dedo. Os bombeiros precisam que o homem mantenha a calma. Colabore. O anel é resistente. Mas cede depois da terceira tentativa. Aliança e dedo recuperado. Enquanto isso, os chamados não param. No caminho, os profissionais ficam sabendo da gravidade do caso. E já sentem o cheiro de longe. O incêndio parece que foi controlado. Começa o trabalho de rescaldo para eliminar todos os riscos. Um dos moradores que testemunhou o fogo relata os momentos de terror. Moro na casa do lado aqui. Eu comecei, porque as paredes são tudo germinadas. Eu comecei a sentir o cheiro lá dentro de casa. E a população aqui já começou também a gritar, chamando aqui do lado, para poder ajudar, que já estava pegando fogo. O vizinho aqui tinha saído para a rua, deixou alguns eletrodomésticos ligados, deve ter dado algum curto. As chamas começaram no quarto da família. Os bombeiros suspeitam que algum eletrodoméstico sofreu um curto-circuito. Um prejuízo enorme e o local completamente destruído. Por sorte, ninguém estava no imóvel quando o incêndio começou. As autoridades fazem o alerta. É importante, normalmente, que a pessoa faça uma vistoria prévia na sua residência para verificar se esquecer algum tipo de equipamento ligado na tomada, como, por exemplo, ferro, passar roupa. E, se possível, a pessoa desligar equipamentos, disjuntores, para que não haja nenhum tipo de incêndio ou princípio de incêndio. O dia da equipe não acaba por aí. Mais um pedido de socorro. O idoso estava bebendo em um bar e desequilibrou. O homem que estava no estabelecimento reconhece a vítio. O idoso exagerou na bebida. Vamos ver o hospital Guarevalho, só um minuto, tá? Vamos ver. Aí eu vou lá. Aí o senhor avisa lá os familiares. Aqui é um acidente pessoal. Ele estava se divertindo no bar, tá? E desequilibrou, né? Está com uma escoriação no braço. Esse tipo de ocorrência, o pessoal, geralmente, dá final de semana, né? Consome um pouco mais de bebida. Mas o plantão ainda não terminou. E olha só o que ainda espera essa equipe. Olha, você já pensa? Já pensou chegar em casa, desligar o carro e encontrar uma cobra no para-brisa? A cobra é colocada na caixa de captura. Ainda tenta escapar, mas é contido. Os bombeiros tentam descobrir como a serpente apareceu. Tem área vegetativa ali atrás, né? Pode ser por isso. Pode ser entrado ali na garagem e subir em cima do carro. E a equipe segue para devolver o animal à natureza. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto